Música Bom dia galera Sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura É galera, hoje é um dia que meio que é triste É, de certa forma, é triste porque é o dia que a Manuela Eu vou dar adeus para a Manuela Fez até um tempo ruim por causa disso, hein? Eu vendi a Manuela, né? Eu não posso manter, infelizmente, duas motos, né? E eu estou com o carro também, não dá para manter duas motos e o carro Então, eu coloquei o anúncio da Manuela E muita gente entrou em contato comigo Uma grande maioria queria trocar coisas, carro, tal, na moto Mas eu preferi vender no dinheiro Aí uma moça de Cachoeira e Itapemirim Veio ver a moto Nesse meio tempo, antes dela vir ver a moto Tem um cara de Minas Gerais Falou assim, ó, se ela desistir da compra Já pode me falar que eu já vou com dinheiro aí para pegar ela Aí eu falei, tá bom Mas eu acho que ela não vai desistir da compra, não, né? Mas beleza Ah, outra coisa, galera Se o som estiver ruim É porque eu estou usando um microfone P2 Eu já havia, eu estava usando só os para GoPro mesmo, né? Direto na GoPro Mas os meus microfones, nossa, quebram muito fácil Aí eu estou usando um adaptador O antigo adaptador Deixei guardado, ainda bem Aí eu estou utilizando ele Então se o som estiver ruim Vocês já sabem porquê Então, aí ela veio até aqui ver a moto E curtiu muito a moto E eu estou levando agora para ela Lá em Cachoeira e Tapimininha Está saindo de piúma Vou passar aqui Vou calibrar os pneus Depois eu vou abastecer Não sei se eu abasteço aqui já Ah, vou abastecer aqui mesmo Está tudo mesmo preço Pronto, já abasteci Já calibrei os pneus Agora partiu Cachoeira E, então Ah, continuando, né? Eu estou Estou indo agora lá para Cachoeira Entregar, então A Manuela Para a próxima dona Não sei se ela vai continuar o mesmo nome, né? Eu acredito que não Não sei nem se ela vai manter a pintura Mas Ela gostou da moto Curtiu bastante a moto Então Espero Que ela cuide bem da Manuela Está bem customizada a Manuela Está gostosa A moto que não deixa na mão De jeito nenhum A moto top, top Ela teve me deixando na mão Porque teve essa parte elétrica aqui Que teve que olhar no scanner mesmo Não teve jeito Que é a da bobina aqui, né? O Adriano resolveu isso aqui num dia Então o Adriano já tem o scanner lá E ele já manja das Mirage, né? Então quem tem o scanner já manja das motos coreanas assim Vai embora E aí A moto agora está top Ela vai rodar assim, tranquilo Dois aninhos Sem ter que fazer nada Só trocar óleo Essas coisinhas básicas só Bom, espero que o microfone funcione, né? Pô Pra gente não ficar sem O áudio, né? O áudio é muito importante Deixa eu fechar a viseira aqui Vamos ver agora com a viseira fechada Como fica o áudio, né? Eu quero que fique um áudio bem limpo, né? É meio difícil, né? Meu, se esse microfone pegar bem Eu vou ver se eu compro outro Microfone assim E vou usar o adaptador mesmo Porque não é ruim esse Quebra menos que o outro Eu lembro que eu viajei com um microfone Por toda a chapada de mantina Aí ele só soltou a espuma Que depois eu Eu fiz uma espuma de esponjinha Aquela esponja amarela Peguei um pedaço dela E fiz uma Uma espuma do microfone Olha a Manuela como ainda bem Delícia, né? De moto, né? E ela é confortável, meu Nossa É o seguinte Eu acho Pra moça Gostar De paixão Dessa moto Ela vai ter que andar Uma carinha ainda com ela Que a princípio Ela vai acostumando Aí vai ter Vai ter aquele medo De deixar cair a moto Tal Ela vai achar que é pesada Mas a moto não é pesada A moto é leve, meu Eu só percebi Que a moto é leve Depois de mó cara Andando com ela Porque Eu tava acostumado A fazer a aula lá Com Com a CG E depois já passei Pra Manuela Quer dizer Eu tava Enquanto eu fazia a aula Também andava na Manuela Eu só vim tirar carta de moto Apesar de andar de moto Desde moleque Eu só vim tirar carta de moto Aqui no Espírito Santo Doidão, né? Andei muitos anos Tive moto Tudo E sem carta É, mas agora legalizado A Manuela passa bastante segurança Pra andar assim Ó, eu tô oitentinha Lá na pista Lá na BR-101 Eu vou tipo A A 100 por hora A 110 Andando tranquilo, viu? Tem uma segurança Pra andar nessa velocidade Também Tá caindo uma garoinha Bem leve Espero que não danifique O microfone Eu não vou muito rápido Mesmo porque Eu não quero estrangular A motoca Quero chegar lá De boa Vou fazer umas paradinhas Ainda bem que eu saí mais cedo Aí eu vou direto pro cartório Porque eu tenho o verdinho Da Da Manuela Então é só tipo Assinar o verdinho Abrir a firma Reconhecer a firma E Já Elvis É, hoje o tempo fechou Segundona Tempo fechado E em descer Porque ela põe primeirinha Vai devagarzinho Só dando um totalzinho No de trás Aqui é foda Atravessar tem que tomar muito cuidado Então vamos lá Já estamos na BR-101 Ah, uma outra coisa Eu queria falar com vocês Galera Eu fiz uma viagem Esse final de semana No sábado Inclusive eu ia até acampar Acabei na campana Porque terminei As missões Que eu tinha Tipo umas 5 horas da tarde 5 e meia da tarde Eu já tinha terminado As missões E tal E aí acabei voltando pra casa Mas as gravações Que eu fiz Ficaram sem áudio Porque eu dou um microfone Microfone Os microfones Que é pra GoPro Mesmo Tudo arrebentado Tudo moído De ser usado Ah, eu uso bastante Né Então Aí Saiu sem áudio Então O que acontece Eu vou dar Caso perdido Pra aqueles vídeos Mesmo porque Eu compro um espaço Meio De grande No HD Foi Foi bastante vídeo Então Eu passei por Seis ou sete cidades Aqui do interior Algumas praianas aqui Como Maratais Né E Presidente Kennedy Mas subi pra Pro Até a cidade Presidente Kennedy Né E E Maratais Presidente Kennedy Depois eu subi pro interior Do espirito santo Aí fui até Mimoso do sul É Eu tô Fazendo Tirando foto Em frente As prefeituras Pro Fazedor de chuva Fazedor de chuva É um É uma brincadeira Na verdade Bem legal Aí Promovida Pelo Alô Do fazedor Ele que eu Que administra o site Aqui do espirito santo E tal Na parte do espirito santo E a minha missão É fazer Todas as cidades Dos municípios Do espirito santo Né São setenta e oito Aí eu vou Eu tô fazendo Já completei Acho que Dez ou onze Tá tudo anotado Direitinho Lá Aí eu vou Só depois Passar pro site Eu coloco o nome Na foto Né Tipo Manatais Que eu fiz No dia É Vinte e três Do dez Entendeu Aí eu coloco lá Manatais Vinte e três Do dez A quilometragem Eu vou Eu vou fazer Através do google Eu não tava Marcando na moto É até complicado Ficar marcando na moto Porque Eu sempre saio Da roca Né Então Tá mais legal Fazer pela data Pela data Eu acho que Tá bom demais O site Já O O O Fazedores de chuva Já é Incentivo É um incentivo Pra você sair de moto Pra você sair por aí Rodando E Sair do sofá Né Tirar a bunda Do sofá Então É pra isso É uma brincadeira Então Eu creio Que não precisa De muito detalhe Né Eu acho que O bastante Só Ai cara Tá com o sabonais Só a data Já tá bom demais Eu vou trocar de pista Aqui Que começou A garoa forte Talvez Eu tenha que Tirar a gopro Aqui É Eu vou parar Em algum canto Aí Tirar a gopro E o celular Do bolso Também E passar Pra jaqueta E eu não trouxe a calça Devia ter pego a calça Lá Oh 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 Não é uma garoa Muito forte Mas É Eu vou parar ali Vou tirar Vou tirar A gopro Se não Bom galera É isso aí Eu vou finalizando aqui o vídeo Se eu puder gravar mais lá A entrega da moto E tal Eu filme pra vocês Beleza Até mais É isso aí É isso aí galera Sejam bem vindos ao canal Rotas de Aventura Eu tô aqui já em Piuma Já que tô com a Black Knight Aqui A Manuela já ficou lá em Cachoeira Aí o motorista da moça aqui Me trouxe até aqui Aí eu já tô pensando Na Manuela Que tá lá Minha Manuela Não é mais minha Bom A Manuela foi embora Mas tem a Black Knight A gente vai fazer autos rolês Com a Black Knight A Black Knight vai ser A nova moto do canal Já tem sido A nova moto do canal Então bora Vai rodar Tentar fazer o máximo Amanhã eu vou fazer a revisão Na Black Knight Eu vou ver se eu consigo Mostrar toda a filmagem Pra vocês É O cara já faz Esse tipo de serviço lá Ele filma Toda a revisão É Ele falou que é 100% Fotografado e filmado Aí Eu vou sei lá De repente Eu não preciso nem filmar Com a minha câmera Mas se ele deixar filmar Eu também filmo Eu não ligo não Se Filmar de dele Ou a minha Ou tanto faz Aí Nossa Tá muito Tava muito pra dentro Aqui Retrovisor Aí Eu vou mostrar pra vocês A manutenção da Black Knight Deixa eu ver Esse Tron 650 Vai ser legal Show de bola Tá bom E aí E aí E aí Obrigado.